E em Chutes e Pontapés, Carlei Ferreira revela o porquê tem gosto por assistir os jogos do seu time e também dos aniversários. Confira! Olá! No nosso Chutes e Pontapés de hoje, mais um apaixonado por futebol aqui no Parque do Sabiá, Carlei Ferreira. Carlei, você gosta de futebol mesmo? Gosto, Celso. Isso aí vem de infância. Isso aí é meu pai que me incentivou, meu pai que me mandava. Assim, ele... Toda vez que ele ia para os jogos, ele me levava. Então eu já fiquei apaixonado por futebol. E no jogo do Berlândia? Do Berlândia esporte, verdão, verdão, verdão. E até hoje, Carlei? Celso, até hoje, porque a paixão que você tem, você tem assim, é muito grande, porque foi Deus de infância. Deus dos cinco anos, meu pai me levava para o estádio. Então, é uma paixão muito grande. Vou te contar uma história de futebol aqui. Você que gosta de torcer aqui do Parque do Sabiá. Tinha um pessoal aqui, na época que o Berlândia era bom, que tinha jogo, que gostava de assistir principalmente o final de jogo em pé, na saída do túnel ali, para na hora de ir embora ficar mais fácil. E tinha uma pessoa que estava assistindo e tinha um outro que botou aqui esse rádio grandão no ouvido, né? Aí o cara de trás cutucou ele e falou, ô, quanto que está o jogo? Aí o cara da frente ficou bravo, porque ele falou assim, uai, você não está assistindo? Ele falou, não, o seu rádio não deixa eu ver. Uma vez, Celso, eu estava o Nelinho. Toda vez que o Nelinho vinha aqui em Uberlândia e jogava com o Mayron César, isso aí eu não esqueço jamais, isso aí nunca vou esquecer. Nunca esqueço, o Mayron César dava cada dívida nele e ele mandava a perna nele e ele era expulso. Toda vez ele que chegava aqui em Uberlândia, o Mayron César passava por ele. Teve um jogo até que ficou famoso que o Nelinho chutou a câmera da então TV Triângulo, de raiva, porque ele foi expulso em cima do Mayron César, que aprontava. O Mayron César também, basicamente, só fazia isso. Passava raiva no Nelinho, né? Exatamente. Marley, obrigado. Que isso, Celso. É um prazer. Até a próxima. Na primeira gestão, o Berlândia estava sem aço. Então, eu me propus fazer a sucupira. E essa pressão de fazer a sucupira, foi feita até assim. Eles começaram a tratar o serviço de água aqui em Uberlândia, assim, meio na galega. Quer dizer, tinha uma verba, para não perder a verba, comprar uns tubos, jogar lá na estação comercial. E, quando eu entrei, o meu propósito, eu falei que farei água com dinheiro ou sem dinheiro. Quer dizer, é uma frase meio demagógica. Como vai fazer sem dinheiro, sem dinheiro. Mas, eu tinha essa convicção íntima e consegui. Eu considero que, naquela primeira gestão, todos os secretários foram heróis. Eles aceitaram uma situação de falta de dinheiro, de escassez de dinheiro, de escassez de recursos, em benefício daquele secretário. Que corria construir a sucupira.